Aleluia, aleluia o nosso Senhor Ele é o que importa onde não importa Quando Ele quiser, ora que Ele quer Mas nessa noite, deixa Ele cuidar de você Deixa Ele cuidar da sua vida Deixa Ele direcionar a sua vida Deixa Ele direcionar a sua família Aleluia, Espírito Santo Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu supremo participar A sua hora vou cantar Deus amador E a cruz eu vou O amor de paz O justo Deus Deus amador E a cruz E de amor Gentilmente E a raiz E eu Sem palavras Não consigo Debrantado O seu amor 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 Debrantado Debrantado E a cruz O seu amor Debrantado O seu amor Debrantado O seu amor Me redimiu e me mostrou O outro é que é Pelo cru Me chamou Sentimento é em ti Me atraiu Sem palavras E aos teus vivos Pergantado Seu amor Sem palavras Me chamou Sentimento é em ti Me atraiu Sem palavras E aos teus vivos E aos teus vivos Seu amor E aos teus vivos